Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas maquiagens, tá bom? Só que assim, eu não tenho muita maquiagem porque assim, eu gosto de comprar o que eu vou usar. Eu não gosto de estar comprando e acumulando, não. Só roupa mesmo. Parece que todo mundo é assim. E o vídeo é assim, vê se curtinho, espero que vocês gostem. Aí vocês já aproveitam, deixem seu comentário, curte, compartilhem com os amigos, comentem. Vamos me ajudar a fortalecer o canal ainda mais, tá bom, gente? Fique com o vídeo aí das maquiagens e beijo, fique todos com Deus. Joinha! Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho, ixi, dá para se virar muito bem. Eu não gosto de muita coisa porque vence, né? Gente, como eu perdi uma boa parte do vídeo, aí eu voltei para terminar de fazer o vídeo aqui. Então, como eu estava falando, aí eu tenho esse gloss, que eu gosto de usar à noite. Tenho essas duas bases da Melikei, porque uma está acabando e a outra já está aqui, né? Porque quando uma já está acabando, eu já vou correr e compro outra. Eu uso a Beige 5. Tem esse creme da Nive aqui, que eu uso ele antes da base, que é muito bom, sabe? Fica, assim, um acabamento perfeito. Tenho esse primer aqui da... Eu acho que é da Avon. Tenho esse blush aqui, que eu uso como sombra, ó. Porque eu não gosto de sombra, como eu disse, né? No vídeo eu não gosto de sombra, então eu uso esse blush como sombra. E como blush também. Tenho essa paleta de contorno. Eu não sei se é Luizense ou Luizança. Eu só sei que... Que esse nome aí, ó. E tem esse iluminador líquido. Nossa, ele é muito lindo. Fica muito lindo. Tenho esse quarteto de sombra aqui. Mas eu venho, tia. Calma, tia. Eu não gosto de sombra. Você não gosta de peito, não? Não, tia. Tem esse... Isso aqui é sombra também. Não é iluminador. Mas eu uso como iluminador. Agora tem esse iluminador. A tampa já arrancou, né? Da Luizança. Tem essa sombra aqui. Eu não uso. Da... Não sei. De nada, amor. Tem... Deixa eu contar aqui. Esse pó. Da Avon. Muito bem, tia. Tem essa sombra aqui que eu também não usei. Um brilhante, né? É, tia. Aqui é porque... Só experimentei, mas eu não usei. Olha como eu tô comendo, tia. Batom. Eu não compro muito batom porque, assim, eu gosto... De... De comprar o que eu vou usar, sabe? Olha como eu tô comendo, tia. Calma aí, tia. Deixa a tia conversar aqui. Viu, tia. Tenho... Esse blanche que já quebrou, mas eu gosto dele. Quebrou, mas eu gosto. É da... Esqueci o nome. Da Jequiti. Jequiti, né? É, tia. É da Jequiti. Tem esse batom... Da Boticário. Muito bem, tia. Que já tá acabando, já tá lá lá. Mas eu gosto dele. Tem esse batom aqui que eu gosto de usar durante o dia. Eu não gosto muito de batom que é... Não, eu gosto, mas eu não gosto de comprar muito porque vem esse... Peraí, tia. Tem esse aqui. Da... Dailos. Acho que é assim que fala. Ele é bem rosa. Tem esse aqui da Jequiti. Esse também é da Jequiti, é? É, tia. Mas eu não sei porquê que não foca. Tem esse Prime para os olhos. Da Ruby Rose. Tem esse... Ui! Esse corretivo. Da Ruby Rose. A alta cobertura. Ó. Esse aqui é para manchas. Acho que é para manchas. Tem esse outro da Ruby Rose. É o L1. Tem essa máscara para cílios. Da Avon. Essa outra máscara para cílios da Ruby Rose. Tá, Matias? Não. Tenho esse delineador da Luizãs. É isso, gente. Bora? Tenho esse batom. Eu não sei o nome dele. Tá batom líquido. Desse... Fecha as pés, Matias. Chega pra lá. Tem essa máscara para cílios da Avon. Muito obrigado. tenho esse lápis para olhos mas eu não uso eu não gosto, não tem essa cor não esse batom da TG porque eu gosto desse lápis? tenho esse lápis para olhos marrom essa caneta delineadora ela é bem mais prática para para fazer delineador, se bem que eu não sei esse lápis para olhos esse curvador de cílio que eu nunca usei, nem sei como é que eu usei isso esse lápis ilineador essa coisa aqui é a tia ó aí aqui eu só faz assim tenho essa peraí tia toma tem essa lapiseira essa lapiseira delineadora para olhos da Jekiti ui caiu aí pincel só tem isso só tem isso de pincel que eu contorno a sobrancelha esse esse aqui que é para a sombra esse que é para pó do não sei da playboy da playboy sei lá tem esse aqui para contorno da macbian e esse aqui para esfumar os olhos assim quando você passa o lápis no olho aí você vai lá e esfuma e a esponjinha para poder passar a base tem esse bichinho aqui de esponja que eu comprei ó 8,50 e dura muito 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 assim eu gosto muito de de sombra aí tem uma sombra aqui que eu não gosto eu fui e dei tudo para minha sobrinha como eu falei para vocês eu não gosto de sombra aí eu tinha essas aqui né aí eu dei para minha sobrinha brincar tinha essa maletinha que quebrou também né tinha essa sombra deixa eu ver como é que abre assim assim aí é eu não gosto de sombra dividi usar sombra e eu fui e dei para ela esse pincelzinho aqui para ela brincar tinha esse aqui que era de base só que eu não uso aí eu dei para ela brincar que eu prefiro a esponjinha e tinha esse batom também ela usa nas bonecas dela esse aqui também que ela acabou passando nas bonecas então gente o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito tá bom então fique todos com Deus e não se esqueça Obrigado.